Olá, tudo bem com você? Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da boa semana. Nós temos agora essa semana pela frente, que na verdade já é a última semana do mês de janeiro. Olha como o tempo passa rápido. E eu vou orar para o Senhor Jesus abençoar essa semana, abençoar a sua vida. Eu quero primeiramente dar um abraço especial para todos aqueles que estão inscritos aqui no nosso canal. E você que está agora ouvindo aqui, vai ouvir essa oração. Se você ainda não está inscrito, eu convido você a fazer parte aqui do nosso canal, da nossa família da fé. É simples, é só clicar no botão inscrever-se. Também acione o sininho, porque nessa semana teremos orações novas, mensagens novas, tudo de bom para abençoar a sua vida. Então acione o sininho e deixe o seu like. Vamos agora então pedir a Deus a bênção para esta semana. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós agora temos esta semana pela frente, que é a última semana desse mês. E eu peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha colocar as mãos para abençoar esta semana, para fazer, meu Deus, milagres, maravilhas, para derramar bênçãos sobre a vida do teu povo. Que as portas estejam abertas, que os milagres venham a acontecer e que grandes coisas aconteçam na vida dessa pessoa que está orando comigo. Venha, meu Pai, abrir as portas do emprego. Venha, meu Deus, colocar as tuas mãos e abençoar a todos os desempregados. Venha, meu Deus, abençoar essa pessoa que nesta semana estará indo para uma viagem. Talvez até estará passando por uma cirurgia. Venha protegê-la. Venha abençoar o trabalhador, o empresário. Venha abençoar essa mãe, esse pai, essa família. Venha trazer nessa semana aquele que foi embora de volta. Venha amolecer o coração dele, meu Deus. E venha fazer a tua obra, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós só temos a ti, meu Deus, e mais ninguém. Meu Deus, protege então essa pessoa que ora comigo. Abençoa essa água que está perto dela, para que quando ela beber, ela receba saúde, forças e vitórias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana.